Oi, meu nome é Olivia Torres e eu fiz o meu primeiríssimo longa com a racó que se chama Desenrola, dirigido pela Rosens Gartner, que eu amo muito, trabalho especialíssimo na minha vida. Vim indicar um filme pra vocês e aí pensei em indicar um filme que eu assisti uma de duas semanas atrás e que não sai da minha cabeça, que se chama O Prisioneiro da Grade de Ferro, do Paulo Sacramento, que é um documentário que se passa dentro do complexo do Carandiru, em 2002, antes que demolissem o complexo, era a maior prisão da América Latina. E esse documentário, o Paulo treina alguns detentos e dá câmeras pra eles filmarem a realidade dentro do complexo. Então eles filmam a vida cotidiana, como que eles fazem pra encontrar algum tipo de entretenimento, todas as durezas horríveis, que não são poucas que eles vivem, a insalubridade, a relação deles com o Fé, a relação deles com a família, enfim, um documentário super complexo, super importante, que faz a gente pensar muito sobre a urgência de uma reforma carcerária no Brasil, ou talvez, até como a Angela Davis defende no livro dela, as prisões são obsoletas, o fim das prisões mesmo, enfim. É um documentário muito importante e duro, mas necessário, assim. É isso, essa é a minha dica. Espero que vocês gostem do filme, que seja importante pra vocês, como foi pra mim. Valeu, gente! Tchau! Tchau! Tchau!